Na semana do carnaval, a Polícia Rodoviária Federal registrou 27 acidentes de trânsito nas rodovias de Rondônia. Do total, a polícia registrou um óbito e 19 vítimas feridas. Segundo a polícia, em comparação com o mesmo período de 2021, houve redução de 22% no número de acidentes e redução de 50% no número de óbitos. Durante a Operação Carnaval, que aconteceu entre sexta-feira, dia 25, quarta-feira, dia 2, a polícia também anotou 2.794 pessoas foram fiscalizadas, 2.208 veículos foram fiscalizados, 1.543 autuações foram feitas por infrações diversas, sendo 163 por ultrapassagem indevidas, 59 pela falta do uso de cinto de segurança, 20 pela ausência do dispositivo de segurança para crianças e 16 pelo manuseio de celular ao volante. 621 testes de etilômetros foram realizados e resultou em 51 condutores autuados e 7 condutores foram presos por embriaguez ao volante, 49 foram presos por crimes diversos e também foi apreensão de 31 quilos de cocaína, 195 metros cúbicos de produto florestal, duas armas de fogo, 10 foragidos da justiça foram recuperados e 6 veículos de furto e roubo foram recuperados.